Este vídeo de treinamento é uma continuação do vídeo Diagrama Hidráulico. Aqui aprenderemos a mover e quebrar links, alterar o tipo de linha, configurar um reservatório, construir um manifold utilizando os componentes e como ocultar a identidade dos componentes no diagrama. Para converter este circuito para um circuito a detecção de carga, use o componente como este compensador de pressão. Altere a posição usando o menu de contexto e insira o componente diretamente na linha segurando a tecla Shift enquanto a raça se solta. Na categoria Válvula de fluxo, pegue uma válvula seletora da janela de símbolos equivalentes. Mude a posição do símbolo para facear a direção oposta. Agora, crie linhas a partir da porta de conexão do componente. Novas linhas se conectam automaticamente a linhas existentes. Clique para alterar direções e fazer cantos. Ligue a válvula seletora à porta de drenagem do regulador de pressão. Duplique a válvula seletora segurando a tecla Ctrl e movendo o símbolo para sua nova posição. Suprima a bomba de deslocamento fixo e substitua por uma bomba à detecção de carga. Vá para a janela de símbolos equivalentes da bomba à detecção de carga. Esta bomba aqui não tem um eixo. Suprima esta bomba e encontre uma bomba à detecção de carga com um eixo para que possa ser acionado pelo motor. Ligue a porta da deslocamento fixo e substitua por uma bomba à detecção de carga com um eixo para que possa ser acionado pelo motor. Substitua todos os reservatórios por um reservatório hidrostático multiportas. Na categoria reservatório na biblioteca, em símbolos equivalentes, selecione o reservatório hidrostático multiportas. Esta propriedade é usada para definir o número de portas. Por exemplo, especifique 20 portas. O símbolo do componente é atualizado para exibir 20 portas livres. Selecione a linha e conecte a uma das portas. Quando uma linha é selecionada, fica azul com quadrados. Este quadrado são as alças. Use estas alças para alterar o layout de uma linha. Qualquer linha pode ser movida horizontalmente e verticalmente. Qualquer segmento de uma linha pode ser movido com a alça. Mova um componente com o mouse ou as teclas de seta no teclado. Organize o layout do circuito. Ajuste o design. Encontre o filtro na categoria condicionamento de fluidos da biblioteca e conecte-o entre a saída da bomba e o reservatório. Encontre o filtro na categoria condicionamento de fluidos da biblioteca e conecte-o entre a saída da bomba e o reservatório. Mova o cilindro um pouco em preparação para o manifold. Atribua uma função específica a uma linha. Clique em uma linha e clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto. Em seguida, selecione a função correspondente da linha a partir do menu. Para alterar várias linhas ao mesmo tempo, realize uma seleção múltipla, segurando a tecla Shift e, em seguida, clicando nos componentes desejados. Clique com o botão direito do mouse e selecione a função que deseja atribuir aos componentes selecionados. Todas as linhas mudam simultaneamente. O manifold precisa de um contorno para formar a caixa. Desenhe um retângulo indo para a aba Home e usando uma ferramenta de desenho. Clique em retângulo e desenhe a borda do manifold. Usando o grupo Links na aba Home, adicione alguns links para estender essas linhas para alcançar a borda do manifold. Clique com o botão direito do mouse e altere o tipo da linha para uma linha de retorno. Use o comando Quebrar Links e clique nas linhas na borda da caixa manifold. Isso será útil na criação da montagem do manifold. Selecione o retângulo definindo o manifold. Na aba Editar, altere a espessura e o tipo da linha do retângulo e preencha-o com o padrão. Atribua cores às camadas de plano de fundo e de primeiro plano. E envia o retângulo para o plano de fundo. Esta é a identidade de um componente. Para criar o manifold, selecione o bloco inteiro e clique no comando Montagem da aba Editar. O manifold está completo. Para ocultar as identidades dos componentes e ter apenas os símbolos visíveis no desenho, use o comando Selecionar Tudo na aba Editar. Abra a aba Visualizar e clique na ferramenta de comando Mostrar Ocultar Identificador. Obrigado pelo seu tempo e lhe convido para assistir nossos outros vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.